O Pleistoceno é a época geológica que abre o período quaternário, o período em que nós estamos atualmente. Durante o Pleistoceno, surgem ou se diversificam várias espécies de animais gigantes, conhecidos em conjunto como megafauna. Um dos pontos mais marcantes do Pleistoceno são seus ciclos glaciais, com períodos mais frios intercalados por períodos mais quentes. Esses ciclos formam a mais recente e mais famosa Era do Gelo de Todos os Tempos. Uma Era do Gelo que nós ainda estamos vivendo até hoje. E essa Era do Gelo irá formar grandes desafios de sobrevivência para vários animais no mundo todo. No meio disso tudo, é no Pleistoceno que nós temos a grande diversificação do grupo de animais que mais modificou o planeta na história. O grupo dos seres humanos. Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre o Pleistoceno, a famosa época da popular megafauna de mamíferos. E você vai descobrir hoje que durante o Pleistoceno existiram muito mais animais gigantes do que só mamutes e preguiças. O Pleistoceno vai de 2,6 milhões até 11.700 anos atrás. Em livros antigos, talvez você veja a data de 1,8 milhão de anos como início do Pleistoceno. Mas em 2009, a Comissão Estratigráfica Internacional oficializou a mudança. Um dos pontos mais marcantes do Pleistoceno e do próprio Quaternário é a sua glaciação. Chamada de glaciação do Quaternário ou glaciação do Pleistoceno. Essa glaciação começou no início do Pleistoceno, há cerca de 2,6 milhões de anos atrás. E faz parte de uma Era do Gelo, que começou ainda no Oligoceno e que bem, está acontecendo até hoje. Sim, ao contrário do que muita gente pensa, nós ainda estamos vivendo em uma Era do Gelo. Que é um período onde existem grandes coberturas de gelo nos polos e nas montanhas. E as temperaturas globais, em média, são menores do que o normal. Nós já fizemos um vídeo explicando o que é uma Era do Gelo, que vamos deixar linkado na descrição. A Era do Gelo, ou glaciação do Quaternário, é marcada por um ciclo de períodos mais frios, chamados de períodos glaciais, que se intercalam entre períodos mais quentes, chamados de períodos interglaciais. Nós estamos vivendo atualmente dentro de um período interglacial. Esses ciclos, formados por um período glacial e um período interglacial, são chamados de ciclos glaciais. E a duração desses ciclos foi mudando ao longo do tempo. No começo do Pleistoceno, eles duravam cerca de 40 mil anos. Mas no meio do Pleistoceno, os ciclos glaciais mudaram para aproximadamente 100 mil anos. Durante os períodos glaciais, não é apenas o clima que muda, ficando mais frio. O congelamento da água nos mantos de gelo, diminui muito a disponibilidade de água que circula na atmosfera, já que a água fica aprisionada nesses depósitos. Nesses momentos, ocorre também um crescimento de regiões áridas e desertos, que se tornam mais extensos do que o normal. Embora a posição dos continentes durante a maior parte do Pleistoceno seja essencialmente igual à atual, a cobertura de gelo no mundo foi bem maior durante os períodos de máximo glacial. Durante os momentos mais frios dos ciclos glaciais, o nível dos oceanos chegou a ser 120 metros mais baixo do que é hoje, abrindo várias pontes de terra e gelo pelo mundo. Inclusive, isso deve ter facilitado a migração de humanos e outras espécies da Ásia para a América do Norte, através do Estreito de Bering. Nos momentos mais frios, cerca de 30% da superfície da terra chegou a ficar coberta por gelo, e as mudanças causadas pela formação do Istmo do Panamá continuavam. Apesar dessa ponte ter se formado durante o Plioceno, várias espécies só cruzaram os continentes durante o Pleistoceno. O Pleistoceno foi marcado por uma grande diversidade de animais de grande porte, que se espalharam não só pelo Hemisfério Norte, mas que estavam distribuídos pelo mundo todo. E neste vídeo, nós vamos falar principalmente sobre os animais que foram extintos durante o Pleistoceno ou na passagem entre o Pleistoceno e o Holoceno. Muitos animais da megafauna acabaram sendo extintos apenas no meio do Holoceno, como os mamutes lanosos, os tigre-dentes de sabre e as preguiças gigantes. Então nós vamos deixar para falar deles no vídeo sobre o Holoceno. Vamos começar falando pela região que quase ninguém se lembra quando está falando dessa época, a Oceania. Naquela região, a gente também tinha uma megafauna, com animais relativamente gigantes, mas bem mais desconhecidos do que os europeus ou americanos. Por exemplo, é do Pleistoceno da Austrália que vem o maior lagarto terrestre conhecido. O Varanus priscos, ou lagarto-monitor gigante, conhecido antes como Megalânia. Seus restos fósseis são fragmentários, então é difícil saber seu tamanho exato, mas algumas estimativas o colocam com até 7 metros de comprimento e quase 2 toneladas de peso. Ele viveu entre 1 milhão e meio até cerca de 50 mil anos atrás na Austrália. Curiosamente, há 50 mil anos foi a época em que os primeiros humanos chegaram na Austrália, e é possível que a chegada desses primeiros aborígenes tenham sido uma das causas para a extinção do lagarto-monitor gigante. E ele não foi o único réptil gigante da Austrália nessa época. A Meiolânia foi uma das maiores tartarugas terrestres de todos os tempos, com um casco medindo até 2 metros de comprimento e tinha uns tipos de chifres na parte de trás da cabeça. Ela viveu na Austrália e em algumas ilhas do Pacífico, como Fiji e Nova Caledônia, e é possível que a atividade humana na região também tenha contribuído para a sua extinção. A Austrália é conhecida por abrigar uma grande diversidade de mamíferos marsupiais, e durante o Pleistoceno a região foi habitada por alguns bem diferentes. Um exemplo foi o Procoptodon, o maior canguru da história. Ele poderia atingir cerca de 2 metros de altura e pesar de 200 a 250 quilos. E você já ouviu falar de anta marsupial? Pois é, esse é o gênero Palorchestes, que surgiu no Mioceno e foi extinto no Pleistoceno. Análises do seu crânio revelaram a possível presença de uma estrutura parecida com uma tromba, daí o nome de anta marsupial. Mas outros pesquisadores acham que ela teria, na verdade, lábios bem desenvolvidos e não uma tromba. E nessa época nós tínhamos também o leão marsupial, o gênero tilacólio. Eles foram os maiores predadores da Austrália durante o Pleistoceno, se aproximando do tamanho de leões modernas, com um peso médio de 100 a 130 quilos. Análises de biomecânica indicam que o leão marsupial provavelmente tinha a maior força de mordida relativa ao tamanho do corpo dentre todos os mamíferos conhecidos. Um leão marsupial de 100 quilos tinha a mesma força de mordida do que um leão de 250 quilos, o que é um indício de que esses animais se alimentavam de presas grandes. Muitos dos animais mais famosos da megafauna são de grupos que viveram na Eurásia, o bloco continental formado pela Europa e pela Ásia. E nós vamos falar deles agora, então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das histórias que contamos por aqui. Se a tartaruga gigante Meiolânia da Austrália foi uma das maiores tartarugas terrestres de todos os tempos, no Pleistoceno da Eurásia nós temos a verdadeira campeã. É a Megalocheles, cujas estimativas apontam que poderia chegar até 2,70 metros de comprimento e até 1,80 metros de altura. Seus fósseis foram encontrados em vários países asiáticos, desde a Índia até partes da Indonésia. É da Ásia também que vem os fósseis da maior anta de todos os tempos, a Tapirus augustus, que poderia ultrapassar 600 quilos de peso. Ela viveu no sudeste asiático e já chegou a ser classificada dentro do seu próprio gênero, Megatapirus, mas atualmente é considerada como fazendo parte do mesmo gênero das antas modernas. Durante o Pleistoceno, a Europa era bem diferente do que é hoje. Você sabia que existiam hipopótamos andando por lá nessa época? Pois é, um dos mais comuns foi o hipopótamos anticos, também chamado de hipopótamo europeu, que viveu até cerca de 500 mil anos atrás. Um dos mais bizarros hipopótamos que já existiu foi o Hexaprotodon, que tinha seis dentes incisivos na frente da boca. Ele viveu na região do sudeste asiático, entre Índia e Indonésia. Mas os animais mais emblemáticos da megafauna do Pleistoceno foram possivelmente os probocídios, os parentes dos elefantes. E nessa época existiam vários deles. Os mais famosos foram os mamutes. Mas como eles só foram extintos no Holoceno, nós vamos deixar para falar mais deles no próximo vídeo. Aqui no Pleistoceno, foram extintos animais como o Stegodon, que fazia parte da família Stegodontide, o provável grupo irmão da família Elefantide, que é a família que inclui os elefantes modernos. O Stegodon tinha como característica a presença de presas bem longas e menos curvadas, que a de outros probocídios. Outro probocídio que tinha presas bem mais retas era o Paleoloxodon. Uma das espécies desse gênero, Paleoloxodon namadicus, da Índia, disputa com o Paraceraterium o posto de maior mamífero terrestre de todos os tempos, podendo atingir até 5 metros de altura nos ombros e pesar mais de 20 toneladas. Mas nem todas as espécies do gênero eram gigantes. Paleoloxodon falconeri, por exemplo, era um elefante pigmeu das ilhas de Malta e Sicília, no sul da Itália, e media apenas de 80 centímetros a 1 metro de altura nos ombros, pesando cerca de 200 a 300 quilos. Nessas mesmas ilhas, na mesma época, vivia o cisne gigante Cygnus falconeri, que media cerca de 1 metro e meio de altura e tinha 3 metros de envergadura de asas. Dá pra imaginar um lugar onde os cisnes eram maiores que os elefantes? Outro mamífero emblemático da megafauna é o rinoceronte lanudo, que fazia parte da mesma família que os rinocerontes viventes, rinocerotide, mas estava dentro de um outro gênero, celodonta. Medindo cerca de 3 a 4 metros de comprimento, com aproximadamente 2 a 2 toneladas e meias de peso, ele era mais ou menos do mesmo tamanho que o rinoceronte branco moderno, a maior espécie vivente do grupo. E no Pleistoceno viveu também o Elasmotério, um rinoceronte ainda maior, mas de uma outra subfamília. O Elasmotério chegava a 5 metros de comprimento, pesava 4 toneladas e tinha um único chifre enorme no meio da cabeça. O grupo dos carnívoros na Eurásia também era diferente do que vemos hoje, com vários animais recebendo o nome popular das cavernas. O urso das cavernas, por exemplo, tem a maioria de seus fósseis sendo encontrado em cavernas, daí o nome. Os machos eram bem maiores do que as fêmeas, pesando até 4 vezes mais, e os maiores indivíduos tinham o mesmo tamanho que os maiores ursos polares atuais, com cerca de 1 tonelada. Já o leão das cavernas europeu, Pantera espelho, era um felino bem grande, sendo aproximadamente 12% maior do que os leões atuais. Essa foi uma espécie que conviveu por muito tempo com humanos, e provavelmente nos caçou bastante também, até cerca de 13 mil anos atrás, quando foi extinta. Pinturas rupestres indicam que os machos não possuíam jubas, ou então possuíam jubas bem pequenas. E no Pleistoceno existiram também hienas das cavernas. Elas não eram uma espécie diferente, mas sim pertenciam à mesma espécie da atual hiena malhada, Crocuta-Crocuta. As hienas das cavernas faziam parte de uma outra subespécie, e viveram por toda a Eurásia, da Espanha até a Sibéria. Como elas eram da mesma espécie que as hienas malhadas, elas provavelmente eram muito parecidas em aparência, e em modo de vida com suas parentes atuais. E nós também tivemos felinos dente de sabre na Europa. Não o Smilodon, que foi o maior felino com dente de sabre da história, mas sim o Omotério, que fazia parte do mesmo grupo do Smilodon, a subfamília Macaerodontine, mas era menor, com cerca de 190 quilos, enquanto o Smilodon podia atingir meia tonelada. O Omotérium foi extinto há cerca de 12 mil anos atrás. No Pleistoceno da Ásia, também surge a maior espécie de primata da história, o impressionante Gigantopithecus black. Seus fósseis foram encontrados em diversos locais da China, e as estimativas são de que ele poderia medir até 2,70 metros de altura e pesar 300 quilos. Apesar de ser frequentemente retratado como um gorila gigante, o Gigantopithecus na verdade era parente próximo dos Orangotangos. Nós já fizemos um vídeo falando só sobre ele, e contando a curiosa história de sua descoberta, que vamos deixar linkado aqui na descrição. Vamos agora falar sobre a megafauna das Américas, começando pela América do Norte. Naquela época existiu aquele que foi provavelmente o maior bovídio de todos os tempos, o Bisão Gigante. Com quase 5 metros de comprimento, 2,30 metros de altura nos ombros e pesando até 2 toneladas, esse imenso animal de chifres enormes pastava pelos campos abertos da América do Norte. O Bisão Gigante compartilhava parte de seu hábitat com outros animais herbívoros. No Pleistoceno, por exemplo, ainda existiam antas na América do Norte, como a anta da Califórnia, cujos fósseis foram recuperados principalmente nos poços de Piche de Labréa. Mas os maiores herbívoros do Pleistoceno da América do Norte certamente foram os probocídios. Os mastodontos, por exemplo, eram animais que poderiam atingir até 3 metros de altura e pesar cerca de 10 toneladas. Inclusive, a gente já fez um vídeo explicando a diferença entre mastodontos, mamutes e elefantes, que também vamos deixar linkado na descrição. Mas eles não eram maiores do que as maiores espécies de mamutes. O mamute da Colúmbia, por exemplo, era um animal que poderia pesar aproximadamente o mesmo peso dos maiores mastodontes, mas que era bem mais alto, atingindo cerca de 4 metros nos ombros. Eles desapareceram no final do Pleistoceno, provavelmente por uma combinação de mudanças climáticas e caça por populações humanas. O maior castor da história viveu durante o Pleistoceno da América do Norte. Estamos falando do castoroides, conhecido popularmente como castor gigante. Ele tinha aproximadamente 2 metros de comprimento e pesava em torno de 100 quilos. Na América Central, existiam também alguns animais gigantes. Um exemplo é a Ornimegalonyx de Cuba, a maior coruja de todos os tempos, que poderia atingir mais de 1 metro de altura, com estimativas de peso variando entre 10 e 30 quilos. Alguns estudos sugerem que ela ou seria incapaz de voar, ou então voaria muito pouco, algo que acontece eventualmente com alguns animais voadores em ilhas. Um dos maiores cavalos da história também viveu durante o Pleistoceno da América do Norte, o Echus giganteus, ou cavalo gigante, que poderia atingir cerca de 2 metros e 20 de altura nos ombros e pesar até 1 tonelada e meia. Entre os cervídeos, nós temos um animal curioso, conhecido popularmente como Alcicervo, o Cervalcis scot, um parente próximo dos alces modernos. Ele tinha galhadas enormes na cabeça e poderia atingir 2 metros e meio de altura e cerca de 700 quilos de peso. Existe uma família de animais chamada Antilocapride, que atualmente tem apenas uma espécie viva, o Antílope americano. Entretanto, no Pleistoceno, essa família foi bem mais diversa, incluindo, por exemplo, o Tetramérix, um Antilocapride com 4 chifres, encontrado no México, Estados Unidos e Canadá. Curiosamente, os Antilocapride são parentes mais próximos das girafas do que dos cervos. E falando agora dos carnívoros, você já ouviu falar em Chita americana? Pois é, a Miracinonix foi um animal endêmico da América do Norte e era anatomicamente parecido com as atuais Chitas ou Guepardos. Entretanto, ainda existe uma discussão na literatura científica sobre essa similaridade ser relacionada a um grau de parentesco próximo ou a convergência evolutiva. Já um dos maiores predadores que assolou a América do Norte durante o Pleistoceno foi Panteratrox, o leão americano ou o leão das cavernas americano. Ele era um animal gigante em relação aos felinos atuais, com um peso estimado em 420 quilos, bem mais do que os 300 quilos que tem um tigre atual, mas menos do que o tigre dente de sabre Smilodon. O leão americano viveu entre 340 e 11 mil anos atrás, com fósseis descobertos por toda a América do Norte, desde o Alasca até o México. Existem alguns possíveis registros na América do Sul, mas estes são mais controversos e há pesquisadores que afirmam que eles pertencem, na verdade, a populações extintas de onças. E aqui na América do Sul, existiam animais gigantes também? Sim! Vamos começar falando pelos tatus gigantes, os Gliptodontes. Eles eram animais da família Clamiforide, a mesma que inclui a maior parte das espécies de tatus atuais, mas pertenciam à subfamília Gliptodontine, que foi quase que completamente extinta no final do Pleistoceno, com raras espécies sobrevivendo até o Holoceno. Os maiores Gliptodontes poderiam ser quase do tamanho de um carro pequeno e pesar até 2 toneladas. Outros tatus de grande porte, mas bem menores do que os Gliptodontes, foram os Pampaterídeos. Esses animais poderiam atingir até 200 quilos de peso, e eles tinham maior mobilidade de movimentos, já que possuíam 3 faixas de placas móveis nas laterais do corpo, enquanto que a armadura dos Gliptodontes era completamente rígida. Aqui na América do Sul, também existiam cavalos durante o Pleistoceno. Dois exemplos são o Ipidion, um pequeno cavalo do tamanho aproximado de um asno, com cerca de 1,40m de altura, e o Ameripos, que ora é considerado como um gênero e ora como um subgênero dentro do gênero Ecos. Ele era apenas um pouquinho maior do que o Ipidion, tendo cerca de 1,5m de altura. Os herbívoros de grande porte da América do Sul mais comuns durante o Pleistoceno foram provavelmente os Toxodontes, animais de uma ordem que já foi muito diversa, chamada Noto-ungulata, mas que acabou sendo extinta na passagem do Pleistoceno para o Holoceno. O Toxodon, por exemplo, tinha aproximadamente 2,70m de comprimento, 1,5m de altura e pesava 1,5m. Até o Pleoceno não existiam probocídios na América do Sul, mas durante o Pleistoceno, por causa do grande intercâmbio faunístico, chegou um grupo de probocídios que se deu bem no continente, os Gonfoterídeos. Um dos gêneros mais diversos por aqui foi Noto-Mastodon, que tinha aproximadamente o tamanho de um elefante asiático. Dá pra imaginar elefantes vivendo aqui no Brasil? As lhamas também tinham uma distribuição bem maior no Pleistoceno do que hoje em dia. Um gênero bem comum nessa época foi Paleolama, que ocorria desde o sul dos Estados Unidos até o Uruguai, inclusive com fósseis descobertos aqui no Brasil também. Os Teratornitídeos, um grupo de aves de grande porte que foram parentes dos urubus e dos condores modernos, se extinguem durante o Pleistoceno. A maior espécie do grupo foi a Argentavis, que viveu durante o Mioceno, mas no Pleistoceno também existiram outros Teratornitídeos grandes, como a Teratornitídeos, que podia atingir quase 4 metros de envergadura de asas. Além dos famosos tigres-dente-de-sabre, na América do Sul outros carnívoros que dominavam as paisagens eram os Canídeos. Um gênero comum por aqui que caçava animais grandes era o Protocion, um parente próximo do cachorro-vinagre, mas que tinha o tamanho de um cachorro-labrador grande. E agora vamos falar sobre a vida no continente africano, que foi o berço para o surgimento da nossa espécie. Assim como na América do Norte, a África também tinha uma espécie de bovino imensa, o Pelorobis, conhecido como búfalo gigante. Os maiores machos dessa espécie poderiam chegar a quase 2 toneladas de peso, e seus chifres eram enormes. Apenas a parte interna, de osso, dos chifres, podia chegar a 1 metro de comprimento. Juntando com a cobertura externa de queratina, chegariam a quase 2 metros de comprimento. E no Pleistoceno também existiram outras espécies de hipopótamos na África. Um dos maiores hipopótamos de todos os tempos, o hipopótamos Gorgops, viveu durante o Pleistoceno, tanto no norte da África, como no Oriente Médio e no sul da Eurásia. Ele poderia ter mais de 4 metros de comprimento, cerca de 2 metros de altura nos ombros, e pesar 4 toneladas e meia. O Pleistoceno também é uma época muito marcante para a humanidade. Durante essa época, os humanos se diversificaram e se espalharam pelo mundo, e nós chegamos a ter 3 espécies de humanos convivendo ao mesmo tempo. Mas ao final do Pleistoceno, todas as outras espécies de humanos foram extintas, e só sobramos nós, os homo sapiens. É intrigante pensar como seria o mundo hoje se existissem diferentes espécies de humanos ainda vivas. Infelizmente, pelo nosso próprio histórico de racismo e preconceito dentro da nossa própria espécie, é possível que essa convivência fosse marcada por conflitos constantes. A história evolutiva dos humanos é marcada por um registro fóssil bastante completo, com uma transição tão gradual de características que fica até difícil dizer quando termina uma espécie e quando começa a outra. Como nós comentamos no vídeo sobre o Pleistoceno, apesar de existirem possíveis registros do gênero homo naquela época, é o Pleistoceno que temos com 100% de certeza os primeiros fósseis que podemos classificar como homo. Atualmente, nós sabemos que o gênero homo evoluiu no continente africano a partir de populações do gênero australopitecos. Tradicionalmente, sempre se considerou que a origem do gênero homo aparecia junto com as primeiras evidências do uso de ferramentas, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Mas trabalhos recentes mostraram que australopitecos já usavam ferramentas de pedra também, cerca de 1 milhão de anos antes do gênero homo aparecer. Por conta do registro fóssil de humanos ser bastante completo e recente, paleoantropólogos frequentemente consideram algumas espécies como dando origem direta a outras, algo que não costuma se fazer com grupos de animais mais antigos. Esse é o caso do homo habilis, por exemplo, e é considerado por muitos pesquisadores como a espécie ancestral que deu origem às outras espécies de humanos. O homo habilis viveu de 2,3 a 1,6 milhão de anos atrás, no sul e leste da África, e tinha um volume interno do crânio que variava entre 550 a 700 centímetros cúbicos, bem menos do que os nossos 1.400 centímetros cúbicos. Ele já usava ferramentas de pedra e era completamente ereto. Entretanto, nem todos os pesquisadores concordam com a classificação do homo habilis dentro do gênero homo, e ainda existe bastante debate científico sobre como foi a evolução dessas espécies. O que nenhum cientista discorda é que a nossa espécie, assim como todas as outras, passou pelo processo de evolução biológica. E isso é importante deixar claro. Uma dessas populações de homo habilis acabou dando origem, algum tempo depois, a uma outra espécie humana, que desenvolveu habilidades ainda mais refinadas de manufatura e uso de ferramentas, o homo erectus. O homo erectus foi possivelmente a espécie mais longeva de humano a existir. Ela surgiu há cerca de 2 milhões de anos atrás, e as últimas populações chegaram a viver em ilhas, como em Java, até bem pouco tempo atrás, cerca de 100 mil anos. O homo erectus, além de possivelmente ter sido a primeira espécie humana a controlar o fogo, também foi a primeira espécie humana a sair do continente africano, migrando para a Eurásia através do Oriente Médio. Várias espécies de humanos acabam surgindo a partir de populações de homo erectus, como o homo antecessor e o homo floresiensis. Entretanto, para este vídeo não ficar muito longo, vamos dar ênfase maior às linhagens mais relacionadas com a nossa espécie, o homo sapiens. Se quiserem ter uma visão bem detalhada da evolução humana, recomendamos o vídeo que o Pirula fez sobre o assunto, que vai estar linkado aqui na descrição. Lá para o meio do Pleistoceno, há aproximadamente 700 mil anos atrás, uma população de homo erectus ou de homo ergaster, dependendo da classificação utilizada, que viveu entre o norte da África e o sul da Europa, deu origem à espécie homo heidelbergensis, que já era bem parecida com a nossa. Eles já tinham um volume encefálico parecido com o nosso, com cerca de 1.200 centímetros cúbicos, já produziam ferramentas mais elaboradas, como lanças, já controlavam melhor o fogo, e talvez, com ênfase no talvez, porque existe muita discussão sobre isso, já tivessem algum tipo de linguagem falada, uma vez que as adaptações na garganta e no ouvido, que permitem a nossa linguagem falada, já estavam presentes no homo heidelbergensis. A espécie homo heidelbergensis se espalhou pela Eurásia, dando origem a três populações que podem ou não ser espécies diferentes, de novo, dependendo da classificação utilizada. Uma delas foi o homo neandertalensis, os famosos homens de Neandertal, ou popularmente, homens das cavernas. Os neandertais viveram na Eurásia entre 430 e 40 mil anos atrás. Eles eram um pouco mais baixos e mais robustos do que a nossa espécie, e apesar de serem onívoros como os outros humanos, boa parte de sua dieta vinha de proteína animal, e eles eram caçadores eficientes. Além disso, sua tecnologia era muito desenvolvida. Neandertais construíam casas, fogueiras, roupas, estocavam e cozinhavam sua comida, utilizavam plantas medicinais, e talvez já tivessem complexas formas de linguagem e de artes. O volume do encéfalo de neandertais era o do mesmo tamanho que o nosso, ou talvez até um pouco maior. Não se sabe ao certo por que os neandertais foram extintos, mas já foram levantadas hipóteses de que mudanças climáticas, competição com homo sapiens, assimilação de populações de neandertais com populações de homo sapiens, entre outras, possam ter contribuído para o desaparecimento da espécie. De qualquer maneira, muitos de nós humanos modernos temos DNA neandertal em nossas células, mostrando que pelo menos algumas populações se juntaram no passado. Uma população muito intrigante de humanos que surgiu ou a partir do Homo heidelbergensis ou dos neandertais foram os denisovanos. Ainda não está claro se eles formam uma espécie única ou se são uma subespécie dentro de outra espécie, mas eles são encontrados principalmente em cavernas da Ásia. Os denisovanos mais antigos conhecidos provavelmente viveram há cerca de 200 mil anos atrás, enquanto os mais novos foram extintos há aproximadamente 15 mil anos atrás. E a outra espécie que derivou de Homo heidelbergensis ainda na África foi o Homo sapiens, a nossa espécie. Nós surgimos no mundo há cerca de 300 mil anos atrás, na região do leste africano. Nós fomos a única espécie de humano a colonizar todos os continentes. Chegamos na Eurásia há mais de 100 mil anos atrás, na Austrália há pelo menos 65 mil anos atrás, e nas Américas há pelo menos 15 mil anos. Tudo isso aconteceu ainda durante o Pleistoceno, e é possível notar a presença dos humanos modernos não apenas pelo registro fóssil direto de nossa espécie, mas também pelas outras espécies que desaparecem do registro fóssil pouco tempo após a chegada dos humanos, especialmente a megafauna. Isso nos mostra o quanto nosso impacto no mundo vem de muito antigamente. Importante dizer também que durante a maior parte da nossa história evolutiva, todos os Homo sapiens do mundo tinham a pele negra. O surgimento da pele clara deve ter ocorrido a partir de uma mutação, provavelmente na região do oeste da Sibéria, há cerca de 12 a 14 mil anos atrás, mas o padrão original da nossa espécie é ter a pele escura. O fim do Pleistoceno marca o fim do último período glacial e também o fim da Idade Paleolítica, como é conhecido na arqueologia. Além disso, todas as espécies humanas, com exceção da nossa, são extintas no Pleistoceno. O Homo sapiens vai se dispersar ainda mais pelo mundo no Holoceno, começando uma transformação global no planeta. Mas este é um assunto para o nosso próximo vídeo desta série. E enquanto ele não sai, que tal saber como era o mundo na época anterior, o Pleoceno? É só clicar aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.